Mano riu muito, você não tem noção Um grão de areia no iceberg Não, um raio é tipo quando passa, quando você tá chovendo Mano, é o que cai do céu Exatamente Tá chovendo, aí tem um clarão assim, tem um negócio assim, você fala lá, ô raio Meu Deus do céu, cara Ô raio, ô raio, ô raio Namorão Namorão Joutoro Biu Biu Para, 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 para Para, senão eu fico empolgado Fica excitado, menino É, sou o Tio Tio Fag, mano, me respeito Você vê que eu fiquei ontem sábado, eu fiquei quase o time inteiro jogando o jogo de Tio 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 Ou era mais intente, cara Nossa, você comprou um jogo de Tio 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 Ah, foi mal, tô jogando com o meu irmão Ô Red, cadê o Zen, Red? Olha, tá fraco Então, Red, é exatamente por isso, Red Tem que treinar, Red Tem que voltar Você tem que masterizar essas bolas de novo Mano Ô Rafa, você já parou para pensar, mano? Eu tô jogando bem de Sigma, jogo bem de Zen Caralho, eu manjo das bolas, né, velho? Você manjo das bolas, né, mano? O cara é foda E sabe o que fica mais engaçado, mano? As duas são douradas, né? As três, as quatro, sei lá As duas O cara tá de Sigma com... Nossa, eu tanquei a pedrada ali Me joguei na pedra Tá, tô aqui em cima pra curar Só um bolso aqui Ó Space Vem esse aqui, são ótimos sinal Ai Cadê? 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 Você tem certeza é o melhor que eu venho Ah, vai, vai Muito bom A Zera não tô ainda não, né, Rafa? Mas só o Rui também É, já eu tô Red, cala a boca, você é foda Você é meu filho Você é meu filho Nossa, que pariu, cai na lava aqui O chão é lava Vai, Geng, eu estou lhe vendo Ai, não, muita pressão, viado Ai, daquela blade Tá aqui, pariu Linda Boa, levou Nossa Droga Muita pressão Muita pressão, mano, do GM deus aí, top 1, Brasil Que? Ainda não sou GM, mas season que vem, vem Eu sou top 500, me respeita Ele não sou GM, eu sou top 500 Me respeita Não me diminua com esses meros mortais Beleza Puta que doido, conseguiu matar a Ashe Você fica desgraçado? Ai, cara Eu quero ele ter uma cria aqui Fica imaginando, tipo, caralho, matei a Ashe, foda A Ashe, tipo, porra, deixa, me matou Me matou a Zera também, puta que pariu Não consigo matar, matou todo mundo Tem alguém aí embaixo, aqui na esquerda Caralho, meu cabelo tá só dando Eu acho O cabelo tá de boa O grafo Não, ele se matou Não vai ter boba Não vai ter boba Mas não vai ter o que eu vou ser também, né, caralho Para pra pensar É, é foda Puta que barilho Ai, ai, ai eu fodei, bicho Sai do buraco que eu vou uma pena na minha cabeça, minha Agora é, agora eu te matou Caralho Caralho Ai, o Makris já ficou belalé Focou outra bridge Peraí, Rafa, peraí, minitinho Peraí, minitinho Não, outra, não Rafa, não, outra, me dá uma outra Me dá cinco segundos, Rafa Puta, aí fodeu, né Aí fodeu, aí fodeu Nossa, aí fodeu muito Pode atar, pode atar, pode atar, pode atar Já eu sei, já Eu tô pegando baterinha, gente Ah, tá, puta aqui, peraí Lá à direita, não vai crer Ah, moro Peraí, eu tô tentando pegar o ult, merda Nice 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 Esche, 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 esche Não, velho Você precisa abrir pra pra não ser Pô, porra Caralho, melhor gate do Brasil Maluquinho brabo Olha, eu acho que você tá exagerando Tá bom Melhor gate do Paraná, frota Aí tudo bem Aí tudo bem Tá pouco, velho Tá pouco, velho Que? Caralho Como é que eu botei o gank? Eu acho que o gank deu o dash Na hora que o dash deu o dash Acabou, você deu o dash e matou ele Cara, livre o gank, viado Não foi, né Não foi, não foi, não foi Não, mas foi bom que você ganhou, foi bom que você ganhou, recebeu todo mundo Acho que foi melhor Caralho, seu parra, beleza Mais um, dá um grito Ou ele morreu Acho que ele morreu Caralho Caralho, dois Caralho, cadê o gank? Caralho, cadê o gank? Caralho, cadê o gank? Ah, na moral Se eu jogasse esse gank no controle, eu quebraria na mesma hora Não consigo Loco, eu te amo de boa Tem que avisar muito boção, mano Tipo, por que você dá fleck, dash, virar, dar um milibre Que senha, caralho Não, não, não Não, não, não Eu me fodo a mais Eu me fodo a mais e eu pulo no X ainda, tá ligado? Aí, ó Aí, ó Mano, mano Eu já vi em Mangage falaram tipo, ai, eu boto o pulo ali no L2 Não, é bem melhor, é muito melhor É muito melhor O Lashk, por exemplo O pulo do Lashk, acho que é no L3 ou L3 É, então É muito melhor você pular ele sem ser no X Eu sou o único Mangage que pula no X, mano Eu sou muito doente, velho E eu te ensino, rata Eu pulo o L3, tá ligado? Então, mano Mas funciona pra mim, então foda E o L3 tá quebrado, de vez em quando não vai, porque vai tá forte Porque é bom que ele faz assim, eu pulo, ai mira, ai pula, ai mira, ai pula, ai mira Bom que ele vem frenético, velho O caralho Tá a porra O maluco é brabo Vem aqui que eu vou morrer, meu pé Eu nem vi, eu nem vi o maluco Vamos pra ponta, vamos pra ponta, vamos pra ponta Caralho de Thor É uma Zara atrás Se eu me curar um, o outro morre do que deu É Aperta, é isso Ele botou no easy, aí Ou eu Ele desce no mano, moleque aí, joga desária Deu segundo, só pedindo Já dá pra cima, cura um, outro morre, velho Quem, quem, quem tá pedindo? O Tiger aí, ele é novo no jogo Ah, nossa, trauma morra Faz, faz ele virar seu aluninho, você já seja o sensei dele Olha, eu sou três oitocentos de Zara, mestre da quadra do GM, serve? Caralho O cara tem currículo, viado O cara tem currículo, viado O cara tem currículo, viado O cara é bacharel em Zarya O cara tem mestrado em Zarya, moleque Literalmente, eu é mestre, mestrado, entendeu? Olha que trocadilho foda Ele tá com mais de 10 anos, cara 10 anos, 10 fismo 10 anos, 10 anos, 10 anos, tem 4, caralho Não, 10 fiso Ele que criou a Zarya, ele foi lá na Blizzard lá e me ajudou a montar a Zarya, você não tá entendendo? Mano, lá estava eu Jovem Enzo Jogava de Junk, Reaper naquela época Que pariu Aí eu vi Olha a menina de pelo rosa Com aquele sorriso Aquele sorriso, aquele maldito sorriso Caraca, respeita a Zarya, meu irmão Ela só tem músculos Mas ela tem os músculos duros para um coração mole Que merda que eu falei Que merda que eu falei Tá que pariu esse Torben Nossa, fudeu muito, mano Ai, cara Nossa, tomei no cu de novo, vou morrer Deixa o cara ser feliz, deixa o cara de novo O Jones tá indeciso O Jones tá... A pessoa no nova... A gente tá nos boneco Eu fiquei com o boneco, pai Experimentando novas fiscais Não morreu Não morreu Não morreu Ih, todo mundo morreu Mas todo mundo... Eu revi o caciclete Não morreu Não morreu Tem uma meta de tudo, só É, não É, a torre fudeu É, tinha a porra da torre ali Todo mundo morreu também Não compensa não Destrói a torre, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Vocês são todos os timer Eu venho Ele é um maluco É a boca para os meus Eu venho 구 cul brasileiro Incrível Useiro autoridade Você não queropleusto Respeito à minha história Respeita à minha carreira Você não e a rats Mulheriez da região Eu psychic E a gente e a to Pc Pc Aê Essa 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 ью E aí fudeu, nossa cadê o Lúcio? Puta que para o Lúcio chega aqui, pega essa ult Vai morrer que come minha bunda. Agora ele luta, cara, ela inspirou todo mundo morrer pra ultar, meu Deus do céu, mano O Lúcio de vocês é incrível Tá foda, tá foda Nossa, eu quase consegui, se eu matar César eu dar um dash fantasma pro ponto Fica jogando aí menino venciado, tem que comer Comer não dá XP Ô Tiger Mano, quem disse que comer não dá XP velho? Cadê? Quem disse que comer não dá XP. Calma Quem disse que comer não dá XP nunca jogou o que, Dinner Simulator Mãe, comida XP sim, porque você vai experimentar novos postos, experimentando novos, experimentando novos Zarya, Zarya, minhas febras rosa Você ganha experiência, você ganha experiência com aquela comida, você ganha experiência com aquela comida Você considera XP Entendi, entendi É a Zarya safara safara não entendi não entendi ai caramba não entendi ai ta porra eu quero que o trabalho chegando ai isso deu nossa fodeu muito nossa moria ta muito um ali atras ai caralho acabou nisso ai essas porra dessas torne taiga olha só o raio das áreas a distância não é tão grande então quando você tiver na longa distância tu apertou L2 na pessoa e ai com a carga alta vai causar um puta dano e tu fala mais longe pra deixar a carga alta explica pra ele também que ele não sabe pra que deixa a carga alta cê sabe tu ta ligado que as áreas ganham poder conforme atiram na sua bolha e na bolha que você bota nos amiguinhos bota bolha no raio cacete cacete tá foda vou ter que trocar ai ele tava sem bolha né ai que merda vou ter que trocar acho que nesse cooldown a gente vai poder pegar a bola eu protegerei os inocentes oi 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 Caraca, isso foi bonita a viradinha que eu dei ali, hein? Vai, Luz! Fudeu! É, DGG, DGG. Nossa, eu joguei muito bem, mano, essa partida. Que bosta. Agora a gente vai ter space. Agora a gente vai ter space. Aham, fazia muito tempo que eu não matava a 4, mano. Não, 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 não. Mano, acabei de entrar, minha, primeiro do dia. Mano, a primeira do dia é o top 500, e a minha é depois de 100, um diamante. Vai tomar um do cu, né meu parceiro? Ele fala isso, e eu tenho mal no meio. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Aí, eu mato ator Ryuto, eu falei, tá bom. RU, RU, BRU, RU, 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 RU. TUM! Cara, eu não tô entendendo você, Cad. Desligou o mouse? Como é que é? Desliga o mouse? É isso mesmo. Logitech sem fio, como é que é? No dia que ele comprou o mouse, que ele veio me mostrar, eu falei, cara, você perdeu um pouco no seu respeito comigo. Caraca, o cara comprou o mouse, mano. Você primeiro defara, você não voa no X, você voa no L2. Esse aqui é um detalhe que eu não sabia.